Fui falar em Prefeitura de Florianópolis, a Prefeitura está participando de um programa de conscientização sobre a acessibilidade. Essa ação serve para alertar as pessoas sobre o uso correto das vagas de estacionamento. Tem certeza que vai estacionar aqui? Frases como essa estão espalhadas por 60 pontos diferentes de Florianópolis. A ideia faz parte do programa de conscientização sobre a acessibilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da capital aderiu à ideia. Reservar vagas de estacionamento especiais para grupos específicos, como por exemplo os idosos, é lei e precisa ser cumprida. Esses painéis foram instalados em pontos estratégicos para conscientizar a população sobre o uso correto das vagas de estacionamento. As sinalizações que indicam vagas para idosos ou deficientes físicos existem, mas mesmo assim os motoristas que precisam dessas vagas afirmam que o desrespeito ainda acontece. Eu mesmo, eu sempre procuro vaga para estacionar aqui no centro e tem outros carros que não tem a credencial. Porque tem pessoas que elas não se conscientizam, né? Precisa ter uma placa, sabe que é vaga, né? Para idoso, deficiente, mas não querem nem saber, param ali mesmo. Precisam de uma placa dessa para poder obedecer. Olha, no dia a dia que a gente está sempre indo em supermercado, isso aí nunca é respeitado. De acordo com a Guarda Municipal de Florianópolis, em 2020 foram aplicadas 935 multas por estacionamento irregular em vagas de idosos e 298 multas em vagas para portadores de necessidades especiais. Os painéis ilustram idosos, pessoas com deficiência e também crianças. Além do estacionamento, a parada em local irregular, gerando fila dupla, por exemplo, também é questionada. A prefeitura afirma que essa é uma maneira de chamar a atenção das pessoas para que respeitem todo tipo de sinalização de trânsito. Existe uma outra conotação da campanha que visa fazer com que todos respeitem a sinalização como um todo. Isso em frente de colégio, em áreas de grande circulação. A gente sabe que os problemas de mobilidade muitas vezes eles acontecem por falta de educação e infrações que acontecem no trânsito. Estacionar em fila dupla, desrespeitos, uso do celular. Então, assim, nós temos uma série de situações que acabam prejudicando. O motorista que tem direito a utilizar essas vagas especiais precisa fazer o pedido da placa de identificação junto à prefeitura. Ela precisa estar em cima do painel, em local visível, para facilitar a fiscalização. A gente tem um pedido da placa de alunos.